Música Imagine a responsabilidade de comandar uma das secretarias mais importantes do país. Estar à frente da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo certamente é uma missão para poucos. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito da PUC Campinas, ele é mestre e doutor em Direito Constitucional pela USP. Estamos falando de José Renato Nalini, o secretário de Educação de São Paulo, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória do secretário José Renato Nalini. Acompanhe. Nalini foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo no bienio 2014-2015. Foi também presidente do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, além de Corregedor-Geral de Justiça do Estado. Nascido na cidade de Jundiaí, ingressou no Ministério Público em 1973 e atuou em diversas cidades do interior, além da capital. Em 1976, prestou um novo concurso e entrou para a magistratura. Anos depois, José Nalini foi um dos responsáveis pela implementação das escolas de magistratura no Brasil. Atualmente, participa do Conselho da Fundação Inovare, que premia e reconhece boas práticas de otimização do judiciário. Com dezenas de livros escritos, Nalini foi eleito imortal na Academia Paulista de Letras. Integra ainda o Conselho Consultivo do SOS Mata Atlântica e o Conselho Editorial da revista da USP. Mas ensinar é uma das suas grandes paixões. Começou como professor em 1969 e nunca mais parou. Lecionou na PUC em Campinas, Faculdade de Direito da USP, FAAP, UNIP, entre outras. Atualmente, leciona na pós-graduação da Uni9. Olá, muito bem-vindo a mais um Discussão Nacional. Hoje, com uma enorme oportunidade para todos nós, conhecermos uma trajetória de sucesso de uma pessoa que veio de uma família modesta e, pelo seu estudo, pelo seu esforço, pela sua ousadia, rompeu barreiras, venceu desafios, foi promotor de justiça, passou no difícil concurso do Ministério Público, juiz de direito, passou depois no concurso da magistratura, ocupou os mais altos postos do judiciário, por mérito próprio, por trabalho, corregedor-geral da justiça, presidente do Tribunal de Alçada Criminal e presidente do Tribunal de Justiça, que é o órgão mais importante, o órgão de cúpula da justiça do Estado de São Paulo. Além disso, é um grande jurista, professor, professor de direito penal, processo penal, constitucional, mestre, doutor. Vamos conhecer um pouco mais e, depois, aprender um pouco com a sua experiência. Professor Dr. José Renato Nalini, que honra ter aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, na nossa TV Alesp, a sua presença. Muito obrigado. Presidente Fernando Capês, a alegria e a honra são todas minhas. Eu vou brigar com você, porque você é meu amigo, alguém a quem eu admiro. Então, estar aqui é um grande prazer. Eu nem mereço elogios, não. A minha vida é uma vida muito singela, muito simples. As coisas vêm chegando. Eu tenho muito mais do que mereço, Fernando. Recebi muito mais do que mereço. Então, eu sou muito grato à providência, à família, aos amigos. Mas é uma alegria estar aqui com você. Você esperava nos seus tempos de estudante, tem muitos jovens assistindo o programa, que aí ficam vendo o futuro, tem muitas vezes medo do que está por vir. Você imaginava chegar a presidente do Tribunal de Justiça, hoje secretário de uma das pastas mais difíceis do governo estadual, que é a Secretaria da Educação. Como foram acontecendo as coisas na sua vida? Na faculdade? Fernando, eu sonhei muito, mas os meus sonhos eram sonhos até que realizáveis. Eu tive uma fase, menino ainda, em que eu queria ser sacerdote. Então, eu cheguei até a entrar no seminário, eu estudava com padres salvatorianos, lá em Rundiaí, e eu teria sido um sacerdote razoável. Com certeza. Mas aí entram as mães. Minha mãe ficou extremamente preocupada, e me dissuadiu. Então, aí eu sempre sonhei também em ser professor. Eu, quando eu era ainda estudante de ginásio, eu escrevia para consulados e pedia material de divulgação para conhecer outros países. E, talvez, por excesso de pretensão, eu colocava professor José Renato Malini. Eu fui catequista, então, desde 10 anos de idade, eu já ensinava catecismo para os mais novos. Sempre tive uma vida religiosa muito ativa. Comecei, então, a lecionar em 1969, e nunca mais parei. Eu acho esse contato com o alunado, como a sua experiência também, presidente. Eu acho que nós temos um contato com a realidade, nós pisamos o chão da escola, e isso nos traz uma proximidade com a população, coisa que, na nossa profissão, na nossa instituição, nas nossas instituições, eu fui das duas, Ministério Público e Magistratura, nós nem sempre temos. Agora, as coisas foram acontecendo, e por isso que eu digo, eu recebi muito mais do que mereço. Eu não atinava, nunca sonhei em ser presidente do tribunal. A verdade é que eu tive um contato muito próximo com o desembolhador Jung da Costa Manso, que foi até uma espécie de orientador, de pai espiritual, ele me adotou. E a esposa dele dizia, você vai ser presidente do tribunal. Eu era juiz substituto de Barretes, e eu achava que era um excesso de bondade dela, mas tive oportunidade de resgatar, em recente discurso, eu falei, a primeira pessoa, ou talvez a única que tenha vaticinado, profetizado, foi Dona Vera Costa Manso. Mas as coisas vieram acontecendo, por generosidade dos colegas, eu sempre estive disponível. É lógico que procurei, tentei mostrar metas, se eu tenho alguma qualidade, é saber ouvir. Eu ouço muito, não tenho monopólio da verdade, então eu faço questão de recolher opiniões, críticas, sejam elas justas ou não, e faço a minha revisão. Se for o caso, eu volto atrás. E deu certo. Eu tive uma carreira muito feliz dentro da justiça. Tenho imensa saudade do Tribunal de Justiça. Imensa. Nós vamos falar disso bastante, inclusive. Agora, eu queria perguntar, qual foi a importância da base do teu ensino fundamental, no antigo primário, depois o colegial, você disse que fez o seminário, chegou a fazer o seminário para se dedicar ao sacerdócio, lá teve uma base muito forte, cultural, histórica, teológica. Você é membro da Academia Paulista de Letras, seus discursos são verdadeiros poemas, verdadeiras aulas. Então, qual foi essa importância e como foi essa base do seu ensino? Como é que começou o alicerce desse hoje jurista, esse homem completo, que é o José Renato Nalini? Presidente Fernando Capês, eu tenho de render uma homenagem, é lógico que é extremamente parcial, mas é a minha mãe. Minha mãe foi uma mulher extraordinária, não é? Uma mulher que não chegou a estudar bastante, ela só teve o ensino primário, não é? Depois ela fez escola profissional, corte e costura, essas coisas de prenda doméstica. Mas ela sempre teve uma visão muito abrangente, holística e, de certa forma, ambiciosa de mundo. Então, ela quis fazer com que os filhos não tivessem barreira. Então, eu sou filho mais velho, não é? Quando eu entrei no primário, uma família extremamente religiosa, eu só podia estudar numa escola paroquial. eram irmãs vicentinas que ensinavam. E eu cheguei no primeiro dia depois da aula, eu estava fazendo uma lição num caderno de caligrafia, você não é desse tempo, mas... Cheguei a pegar, peguei também. Não acredito, você é muito novinho. E o caderno de caligrafia, e eu estava forçando, assim, o lápis, ficava aquela coisa oscilante, uma hora mais forte, outra hora mais fraca, uma hora mais forte. Ela chegou, olhou, simplesmente arrancou a página do caderno e falou, você precisa fazer uma coisa limpa. Essa página tem que chegar amanhã para a sua professora como se você não tivesse manuseado. Você tem que lavar as mãos antes de pegar o caderno, você tem que usar o lápis sempre, fazendo com que a pressão sobre o papel seja sempre a mesma, porque você não é uma pessoa de altos e baixos, você tem que fazer a sua lição de casa, que chama o seu dever de casa, serenamente. Então, tem que ficar igual. E ela sempre me incentivou muito, aprendi a ler com ela. Todos os meses, depois, no primário, a minha escola era daquele tempo de meritocracia, você tinha medalhas, uma fidinha e uma medalha para comportamento, para aplicação, em língua pátria, em matemática, em ciências, etc., esportes. Nunca fui muito bom em esportes, mas eu ganhava as medalhinhas e cada vez que eu ganhava a medalhinha, ela me comprava um livrinho da melhoramentos, que eram contos. E aí me fazia ler, muitas vezes ela mesma lia à noite e tal. Então, foi uma coisa assim, a responsabilidade dela para formar os filhos foi uma coisa extraordinária. Então, eu tenho hoje, inclusive, lembrado as mães que elas são as responsáveis pelo currículo oculto, pelo currículo implícito, de ensinar, por favor, muito obrigado, perdão, com licença, desculpe-me, etc. Então, essas expressões são expressões que as mães têm que trazer. Porque hoje nós temos um certo psicologismo de dizer que a criança não pode ser chamada a atenção, porque senão traumatiza. nós corremos o risco de criar tiranos. Então, eu tenho de render esse culto à memória da minha mãe. Mas eu tive muito bons professores também. As minhas professoras de primário eram muito dedicadas, muito devotadas. Uma coisa que também minha mãe me impôs, nem sei se é bom hoje, olhando assim, a distância. No primeiro mês, no primeiro ano do curso primário, eu fui o 11º classificado da escola para o que é o Francisco Teles, lá em Jundiaí. E eu achei que era ótimo. Numa classe de 28, eu estava na primeira metade. Minha mãe foi uma tragédia. Ela falou, o que é que esses 10 que estão na sua frente têm que você não têm? Você só estuda, você só tem essa obrigação, você tem todo o material igual ao deles, você tem todo o tempo disponível. Por que você é o 11º da classe? Que coisa feio? Estou muito envergonhada de você. Me fez uma tal... um tal sermão, uma tal demonstração, que a partir daí eu comecei a ficar preocupado com a classificação. E isso durou, Fernando, até o 5º ano da faculdade. Quando na PUC saía a relação das notas, era o nome do aluno e as notas de cada disciplina. Ficava fixado no quadro. Eu tinha um colega que me perseguia nas notas, o Fernando Stein, um grande amigo meu, mas ele, às vezes, me ameaçava. porque já na faculdade, eu quis fazer política, disputei o centro acadêmico, perdi, evidentemente. Era o candidato do reitor, imagina, em 68, 69, mas eu olhava a primeira nota do Fernando antes de ver a minha, de medo que ele me alcançasse. Uma competição saudável. Saudável. Eu fiquei, é, mas eu acho que eu não fiz isso com os meus filhos, não. Eu acho que você tem que se dedicar. Eu acho que o médio virtus é uma coisa boa. Ou seja, isso me atormentou muito, essa busca de classificação, de ser o primeiro, né? Mas foi bom, porque se eu não tivesse tido essa preocupação, eu não teria ultrapassado imensas barreiras, não é? Você veja, você falou bem, a minha família era modesta, meu pai era marceneiro, não é? Ele era um homem qualificado, porque ele fez escola profissional, Bento de Quirino, em Campinas, ele era modelador, fazia peças muito bem feitas, de madeira, para depois serem fundidas, se transformar em peças da metalurgia. Ele era preparado. E também, você veja, filho de família italiana, quando meu avô, meus avós imigrantes, a gente fala de imigração, eles vêm com 2 mil anos de tradição. Então, um artesão italiano, era comparável a um engenheiro brasileiro, né? Nós sempre estivemos um pouco atrasados na consistência do ensino. mas dinheiro em casa nunca houve. Meu pai tentou ter uma fábrica de imóveis, pegou fogo, né? Então, teve que começar do zero e devendo para muita gente. Em seguida, ele ficou, contraiu nefrite, ficou anos parados, numa cama, e minha mãe fazendo ginástica, para sustentar. Quatro filhos, família, cem, não é? Então, eu devo a ela essa vontade de superar obstáculos, né? Você sabe que ela é falecida há 11 anos e até hoje eu converso com ela porque eu entendo o que ela me diria, entendeu? Ela sempre foi, assim, uma conselheira, uma coisa muito importante. Engraçado, nós somos, éramos, né? Perdi um irmão caçula, mas nós éramos dois casais. Eu sou mais velho, depois tenho uma irmã, depois esse meu irmão, e finalmente a Jane, minha irmã caçula, que é a juíza em Jundiaí. E a ligação era assim, os meninos com a mamãe e as meninas com o papai. Era mais assim, não é? Então, eu tenho a impressão de que eu não fui o filho ideal para o meu pai, que jogava futebol, queria que eu fosse um sujeito. E eu era um bichinho de ler livro. Vivia distraído lendo livro, lendo, 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 lendo. Então, hoje eu posso, eu precinto que eu não teria sido aquele filho ideal. Mas, eu tive tempo também de reconstituir essa vinculação. Uma pena que meu pai faleceu há muito tempo, em 91, mas deu tempo dele ver que eu tinha tido relativo sucesso na carreira, o meu primeiro filho tem o nome dele, ele ficou muito feliz. Então, agora a ligação íntima mesmo assim era com a minha mãe. Era Bolsonaro. Então, você está anotando aqui, telespectador, de uma família modesta, humilde e sem recursos. Qual foi o passaporte para a liberdade, o passaporte para o sucesso do hoje jurista, desembargador, secretário, poeta, professor, José Renato Nalim? foi o estudo. O estudo é que proporcionou a ele galgar todos esses postos. E esse estudo teve como base, Alicerce, uma pessoa afetivamente ligada a ele, que é a mãe, estimulando, fazendo com que ele superasse metas. Então, acredite no seu potencial, você pode ir muito além do que imagina. Basta que você faça aquilo que estiver ao seu alcance. E o que está ao seu alcance é estudar. Cada vez mais estudar. Vamos continuar sabendo um pouco mais dessa trajetória para a gente poder aplicar nas nossas vidas. Querido José Renato Nalim, aí você vai e quer prestar a faculdade de direito. Seu pai é marcineiro, sua mãe é dona de casa, de onde veio esse gosto de prestar a faculdade e fazer o direito? É uma história longa que eu tenho medo de entediar você, Fernando. Pelo contrário. Só pegando um gancho aí no que você falou para os jovens, é muito importante que eles tenham noção de que hoje o conhecimento está disponível e acessível como nunca esteve um garoto que está vivendo hoje e que, manuseando smartphone, tablet, seja o que for, dessas bugigangas eletrônicas, ele tem acesso as maiores universidades do mundo, as maiores bibliotecas do mundo e ele tem centenas de milhares de livros disponíveis que ele pode ler. Agora, o interruptor para ligar a curiosidade, a vontade, está dentro dele. Não é o professor que vai conseguir. Sabe, você que tem a chave para acender essa vontade de aprender. Então, hoje não aprende quem não quer. não é? Eu acho que a gente precisa saber que em duas semanas de leitura de um jornal, um jovem ou qualquer pessoa vai saber mais do que o sábio da idade média. Não é? Porque todo esse conhecimento, aliás, é um dos problemas hoje, a inflação de informações. Nós temos de ter um canal seletivo. O que é que nós devemos guardar? o que é que nós devemos armazenar na memória? O importante é você saber localizar. Agora, aquele ensino de decorar, de memorizar, regra mnemônica, tudo se tornou dispensável. Você tem que saber o que fazer e o que guardar e como procurar quando precisar. Mas, voltando àquilo que você me perguntou, a minha mãe sonhava em que eu fosse médico. ela tinha sempre essa... E eu também achei que eu ia ser médico. Tanto que eu fiz científico. Aquele tempo, terminei o ginásio, fiz científico. Evidentemente, eu era excelente aluno em português, em história, em inglês. Eu tive no ginásio latim, francês, espanhol. E os sacerdotes que me ensinaram, são fabulosos. São, no sentido mais real da palavra, são santos. Eram padres cultíssimos dessa ordem salvatoriana, ordem fundada na Alemanha. Uma ordem muito boa. Estive até na casa deles na Alemanha, na Floresta Negra. O pessoal de primeiríssima qualidade. Mas, eu era bom aluno em português, em francês, em história, em lógica, mais ou menos em matemática, física, química. Eu não atinava já naquela época. O que é que eu vou fazer com a física? O que é que eu vou fazer? Eu aprendo a resolver teoremas, mas qual a utilidade? na minha vida prática? Bom, aí, Fernando, aquela história de eu ter começando, tive uma paixão, uma menina ali que eu fiquei completamente apaixonado, assim, logo que terminei o científico e ela fazia clássico numa escola estadual lá em Jundiaí. E eu fui fazer clássico para ficar perto dela. Uau! Olha que completamente nonsense, não é? Porque eu terminei o científico... O amor guiando sua carreira? Eu tive de fazer, eu tinha de fazer o vestibular, né? Então, eu comecei a fazer o clássico, me apaixonei também pela... Porque o clássico tinha muito mais coisa, tinha filosofia, sociologia, e havia um professor brilhante chamado Carlos Frank, uma outra, Ana Maria Figueiredo, era um colégio muito bom, José Romero Pereira, lá de Jundiaí. Era o Gévoa, Ginásio Estadual de Vilânia. Eu fiquei fazendo o tal do clássico e aí comecei a ficar naquela dúvida, não é? Medicina ou Direito? E logo surgiu uma lembrança de infância que nós tivemos lá em Jundiaí, uma moça que foi acusada de matar o marido na Lua de Mel e a família do marido era muito rica e queria responsabilizá-la porque ela, inclusive, teve uma filha na penitenciária naquele tempo, ficava presa aguardando o julgamento e o doutor José Romero Pereira, que era ex-prefeito de Jundiaí, mais a Esther de Figueiredo Ferraz, ficaram responsáveis pela defesa. E a Esther Ferraz passou a ser um nome legendário na minha casa porque foi a mulher que conseguiu tirar essa moça que era amiga da minha mãe da penitenciária. Então, nessa hora que eu já comecei a mergulhar na literatura, na filosofia, eu falei, talvez direito seja a minha vocação. E acabei indo para direito e me encontrei. Mas, veja como nós não temos ou não tínhamos aquilo que hoje o ensino integral propicia para um jovem. quando nós temos o período integral, então tem o turno da aula regular, um contraturno em que você pode elaborar o chamado projeto de vida, você vai dar oportunidade para o jovem para ele saber quais são os talentos, as aptidões, as habilidades e ele vai poder escolher com um pouco mais de racionalidade. Então, eu fui para o direito quase que pensando aquilo que diziam na minha época muito mais. Diziam assim, você não sabe o que vai fazer? Vai fazer direito. Porque abre-se um leque imenso de possibilidades. Eu fui e deu certo no meu caso. E como? Agora, quer dizer, uma dica boa para quem está indeciso quanto à vocação profissional é olhar as matérias com as quais se dá melhor. Como é que você tem interesse, você tem alegria, com que aula você vai, a que aula você vai com prazer, com que aula você se identifica e qual é a aula que você fala, puxa, outra vez. Então, já é uma dica muito importante. Quem gosta das exatas vai para a engenharia, tem coisas humanas. A reforma do ensino médio vai contemplar isso. Muito, demorou muito tempo para voltar aquilo que já era bom, clássico, científico e normal para quem quisesse o magistério. Fez a faculdade de direito com toda aquela base cultural do ensino, praticamente no seminário, a escola dos sacerdotes, padres, quer dizer, teologia, latim, sociologia, filosofia, língua portuguesa fortíssima, história, quase que uma concorrência desleal. E o que é principal, poderia ter tudo isso e você não se interessar em não ler, não estudar. O mais importante era aquilo que você disse, como é que é o interruptor que estava dentro do seu espírito. Está na sua alma, na sua consciência. Você que sabe onde apertar. Eu, de fora, não tenho condições. Foi um bom período os cinco anos da faculdade? Foi. Eu fui extremamente feliz, Fernando. Porque, você veja, eu comecei a fazer a faculdade de direito em 1966 e terminei em 70. Em 65, você veja, eu terminei o científico em 63. Em 64, eu fiz clássico. Fiz um ano de clássico. Por amor. E é por isso que você sabe que o Código de Amurabi proíbe o testemunho do apaixonado. Porque ele está fora da razão, né? Está fora da razão. O juiz teria que perguntar. Você está apaixonado? Ah, então não pode ser testemunha. Não tem isenção. Não está com os pés no chão. Você fica, né? 17 anos, você fica completamente louco. Então, quando eu resolvi que talvez fosse direito, havia muito poucas faculdades de direito. veja que 50 anos atrás, não havia essa profusão de escola. Então, nós tínhamos a São Francisco e nós tínhamos Campinas. A ligação com Campinas é muito grande, Jundiaí. Jundiaí foi mãe de Campinas. Campinas se chamou Nossa Senhora da Conceição do Mato Grosso de Jundiaí. Não é? É que a filha explodiu, ficou maior que a mãe e tal. Mas meu pai havia estudado em Campinas. Os passeios que a gente fazia com muita frequência quando nós éramos crianças era ir ao bosque de Campinas, irmos de trem. Então, eu tinha essa admiração por Campinas. E Campinas era uma cidade linda naquela altura. E eu, em 64, embora apaixonado, eu fui, de certa forma, pressionado. Olha, você está começando um outro curso, vai terminar daqui a três anos, você nem sabe exatamente o que é. Não é melhor você começar a trabalhar? E eu fiz um concurso para ser servidor da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Olha só! E fui aprovado, praticante de escriturário, referência 14 da... Eu acho que era 13 até, depois fui para o Morrito Pagador, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Era privada? Privada. Depois foi desapropriada e o Estado não pagou. E isso está muito vinculado à minha vida, Fernando. Se tiver tempo, a gente conta. Mas, então, o que que... Até para conciliar a minha... o meu trabalho, com a minha faculdade, Campinas foi a opção. Então, eu tive de fazer em 65 um cursinho. Nós tínhamos cursinho para entrar na faculdade de Direito. Não é hoje vestibular com hora marcada, qualquer tempo você entra na aula. Era muito disputado. Competição, meritocracia. Sim, e Campinas atraía todo o interior. Tanto que eu tenho amigos de Limeira, de Americana, de Bebedouro, de Araraquara, de São Carlos, toda a região vinha para a PUC de Campinas. Ainda nem era a PUC, era a UCC, Universidade Católica de Campinas. Fiz cursinho em 65, em 66 passei, em segundo lugar, o Aurélio Muniz de Aragão passou em primeiro lugar no meu concurso. Aí, eu ia com uma alegria para a faculdade, Fernando, que eu tinha de tomar um trem às 6h39, saía de Jundiá às 6h39. Então, eu tinha que acordar às 5 horas, ia à estação de trem, pegava o trem, parava em Campinas, descia 13 de maio, que era uma rua limpíssima, pequena, provinciana, depois pegava Francisco Glicério e chegava no Pátio dos Leões, aquele... Era um palácio a PUC de Campinas, a faculdade de Direito. A PUC inteira, porque a odontologia também era lá, a pedagogia e letras, tudo. E era o solar de uma legendária nobre de Campinas, da nobiliarquia campineira, tia-avó do nosso querido desembargador Antônio Carlos Alves Braga, dona Isolete Aranha. Ela deixou o solar dela para a faculdade. E ali, era um sonho, porque você tem contato com gente de todo lugar. Eu fui muito feliz durante a faculdade. E, muitas vezes, Fernando, eu voltava à noite, porque eu tinha de sair um pouco antes da aula terminar, subia correndo a 13 de maio, pegava o trem, descia em Jundiaí, corria para a ferrovia, passava em frente à minha casa, que era no caminho, minha mãe estava me esperando com um lanche, eu levava o lanche. Só podia dar certo. Sabe? ver. Aí, veja como as pessoas também não devem ceder diante dos obstáculos. Tem que ter força de vontade, tem que acreditar que você é superior às dificuldades, tem que confiar em você e confiar em alguma coisa. Deus, eu confio em Deus, mas tem gente que fala, confia na sorte, confia no destino, seja o que for. porque eu tinha de ficar até às 8 horas da noite trabalhando para compensar o meu período. Havia um horário de estudante, uma leizinha que permitia. O pessoal saía às 5h30, 17h30, e eu, como entrava às 13h, tinha que ficar até às 20h. E o meu chefe começou a me chamar para que eu pedisse exoneração. Ele falava, já que você acredita que a carreira ferroviária, que é uma carreira tão invejada, que em Jundiaí é o melhor, que se pode... Eram dois empregos bons, Comunidade Paulista de Ferro e Banco do Brasil. Certo. As pessoas anseiam, aspiram entrar na ferrovia, mas o senhor, pelo visto, acha que a ferrovia é pouca coisa, porque ele está querendo estudar direito. Ele nem fala direito, quer estudar advocacia. Estudar advocacia. Então, a carreira ferroviária é muito pouco para o senhor. Então, já que é assim, saia, porque é incompatível o trabalho com o estudo. Olha que interessante. Bacana, não? É. E eu falava... Que estímulo, não? Um estímulo, né? Então, eu falava, mas não existe a lei, doutor, não posso... Nem era doutor, mas não existe a lei que... O horário tem muito. Não, mas o senhor está causando aqui um grande transtorno para a administração. Eu tenho que deixar a luz acesa para que o senhor trabalhe, né? Eu falei, mas eu não posso pedir exoneração, eu sou filho mais velho, há três outros estudando, nós temos dificuldades, eu não posso, senão tem que parar, a faculdade ela paga, né? E ele falou, não, esse é problema seu, eu estou pensando aqui no bem da companhia e tal. Olha, Fernando. Senhor humano, invejado, ele me pressionando e eu resistindo. Mas chegou uma hora, minha mãe sabia, ele começou a me penalizar, veja como um chefe pode acabar com a vida do funcionário. A essa altura, a Companhia Paulista já tinha uma porção de reclamações trabalhistas e a sessão pessoal onde eu trabalhava tinha de preparar uns quadros com tabelas de diferença salarial para instruir a junta do trabalho. E isso era um trabalho feito em umas máquinas enormes, tinha um carro enorme, o Livete, vossa excelência que é do tempo do computador, não sabe o que é máquina de escrever, mas eram computadores manuais assim que a gente digitava. Então... Tinha já o branquinho para apagar. Não, não. Não podia errar. Não, não podia errar. E eram quadros enormes e era um trabalho para ser feito a dois. Por quê? Um cantava, dizia o número, porque eram números muito grandes e com centavos, etc. Um cantava, o outro digitava. Um cantava... Como eu dava todo esse transtorno para ele, ele me deixou sozinho fazendo isso. Então eu tinha que olhar o número, digitar e tal. E tinha que produzir a mesma coisa que a dupla produzia. Porque a gente trocava. Quando um cansava de cantar, ia para a digitação. E vice-versa. Então você fazia... E ele começou a fazer isso. Começou a fazer isso. Quando eu estava chegando ao meu limite, cai a diretoria da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E o diretor de pessoal, que era um chefe muito superior a esse meu chefete ali, um chefinho da sessão pessoal, foi um advogado aqui de Campinas, de São Paulo, a quem eu também homenageio quando posso rezo por ele, chamado Lincoln Carvalho Soares. Ele assumiu a diretoria de pessoal e perguntou ali quem é que por acaso estivesse estudando direito para assessorá-lo. Era o único que resistiu. Então eu passei a ser secretário do diretor de pessoal. Quer dizer, Churchill que dizia, o otimista faz da dificuldade uma oportunidade. A dificuldade virou a oportunidade de você ser o único fazendo o direito naquele local. Veja que coisa. E foi um homem extraordinário, sabe, culto, formado pela São Francisco, lido, viajado, um cavalheiro, um lord, sabe, uma pessoa. O que eu aprendi com ele, então, não foi muito tempo. porque eu comecei a estudar em 66, 67, 68, então foi o limite ali da... Em 69, em fevereiro, ganha as eleições em Jundiaí, um jovem, tinha 20 e poucos anos, e queria fazer uma revolução. E me chamou para ser secretário dele, né, Valmor Barbosa Martins. E aí, eu me licenciei da Companhia Paulista do Estado de Ferro e fiquei... Foi... Houve aquele acerto que sempre se faz, né, já uma ferrovia... Já era a FEPASA, já era do Estado, e eu fiquei ali com o Valmor durante a gestão dele, de 69 a 72. Mas eu tenho de agradecer a esse Lincoln de Carvalho Soares, que chegou em tão bom momento na minha vida e me salvou. Porque eu iria me exonerar. Se eu me exonerasse, provavelmente eu teria parado de estudar. E... Não sei... Ou pararia de estudar para continuar trabalhando, né? Seria uma opção. Teria que fazer... Agora eu pergunto, no momento que tem um diretor amigo, compreensivo, como o doutor Lincoln Soares. Estabilizado no emprego. Como sair dessa zona de conforto e se preparar com o sacrifício para um concurso como o do Ministério Público? Como é que foi isso aí? Olha, Fernando, essa aí também é uma... São histórias que eu acho que são eloquentes, assim, como exemplo de vida, mas... são coisas muito interessantes, assim, da romance, viu? Da ficção, se você puser um pouquinho, assim, dele. Eu fiquei... Me apaixonei pela administração pública, né? Jovem, né? Eu comecei a ser secretário particular do prefeito, aos poucos eu fui me apropriando da máquina, assim, conhecendo, e aí a cada secretário municipal que tirava férias ou que saía por algum motivo pessoal ou político, eu ficava no lugar. Então, eu fui passando por algumas pastas. Eu fui chefe de gabinete dele, depois eu fui secretário do planejamento, depois eu fui secretário da educação. Olha que interessante. E Jundiaí, né? entre 69 e 72 fui secretário. A secretária era uma mulher maravilhosa, uma amiga minha, recentemente falecida, Cláudia Maria de Luca. O pai era doutor Nicolina de Luca, até o nome do ginásio de esportes lá. Era um líder político, todo mundo respeitava, e ela tinha feito cursos fora. Sabe aquela pessoa de nível até incompatível com Jundiaí? Jundiaí ainda era provinciana, ela era o supra-sumo. E, evidentemente, ela encontrou todas as dificuldades da administração pública. Então, chegou uma certa hora, ela falou, eu não fico mais, foi embora. E eu fui para o lugar. E aí, eu fui conversando com as professoras, fui visitando as escolas municipais, as creches, etc. E fiquei tão amigo do pessoal que eles começaram a fazer abaixo-assinado para que eu continuasse na secretaria. E o prefeito até não gostou muito. Claro, ficou mais popular que o prefeito, vai tomar no lugar. Não, e aí eu sairia disso. Porque ele me ensinou muito, o Valmor, porque ele era um sujeito de trabalhar 20 horas por dia, muito exigente, muito crítico, muito irônico, sarcástico. Foi uma... E é meu amigo até hoje, está vivo, meu amigo, foi meu padrinho de casamento, então ele é um homem... Olha, todas as pessoas com as quais eu convivi me ensinaram, me lapidaram, sabe? E me cativaram, porque eu gosto de todas elas, até o meu chefe lá, eu rezo por ele. Dentro do mundo pequeno, em que ele falou, o máximo que eu posso ser é chefe de sessão pessoal. Já era o supra-sumo. Então, eu entendo que se tivesse alguém ali, uma nota dissonante, ele queria se livrar dessa nota. Interessante essa sua capacidade de aprender com cada situação, de colher lições. Talvez isso seja importante transmitir. A gente aprende. E eu acho até, agora, eu estou na educação, mas eu sempre falei, Fernando, que a nossa vocação é aprender a cada dia. Um dia que você não aprende nada, é um dia perdido. Você tem que aprender. Isso eu lembro muito a Esther Figueiredo Ferraz, depois eu convivei muito com ela na Academia Paulista de Letras, os últimos anos da vida dela, e ela falava, eu aprendo com tudo. Até a morte vai me ensinar. A morte é uma mestra, é a última mestra. Mas, então, eu aí me apaixonei pela administração. e seduzido pela pretensão juvenil, eu sonhei ser prefeito de Jundiaí. Esse prefeito, meu amigo, ele alimentava em cada secretário dele a mesma ideia. Então, ele falava, você é o meu, mas não conte para ninguém. Você vai me suceder. Um grande motivador. motivador. Ah, sim. E aí mantinha todo mundo afinado ali, trabalhando incessantemente para a gestão dele. Foi uma gestão revolucionária em um dia aí. Mas ele fazia isso, por exemplo, com o Ari Fossen, que era o secretário das Finanças. É grande, amigo, irmão. do Maurício Fossen. Maria Alice, esposa. Essa é uma família maravilhosa. Mas ele fazia isso com o Ari, que era o secretário das Finanças. Eu sei que eu contava com a preferência dos pais dele. O prefeito era jovem, tinha pai e mãe. E o casal, Dona Alvarino e o seu João Martins, falaram, não, você que vai ser o prefeito. Você vai ter, na eleição, você vai ter a idade que o Valmor tinha quando foi prefeito. Não havia reeleição, né? Então, ele... Eu sei que ele alimentava essas coisas e eu fiquei descuidado. Eu não podia nem ser solicitador acadêmico, Fernando, porque eu tinha função pública. A ordem não me concedeu, né? Então, eu fiquei ali confiando na prefeitura, voando ali, naquele sonho. Quem não quer ser prefeito da sua cidade? Então, eu não sei a isso. Isso aí, o Valmor ainda me deve uma explicação. no dia da convenção, em lugar de nós irmos à convenção, ele fez um churrasco no sítio dele. Então, toda a prefeitura foi para o churrasco e não participou da convenção. Hoje, depois de tantos anos, eu acredito que ele quisesse que a convenção ficasse... não desse certo, não tivesse quórum, e ele teria as três sublegendas. então, ele faria os três, colocaria... qualquer um que ganhasse seria dele, né? E ele teria os três ali. Bom, tem impressão, não sei, preciso conversar com ele um dia, viu, Valmor? Eu sei que nós não fomos, só que ele não sabia que havia uma senhora lá, dona Vitória Furlande Souza, ela tinha um hospital e era diretora do Hospital do SESI. todos chamavam lá em Jundiaí de anjo branco, ela era uma mulher que fazia bem para todo mundo, gratuitamente, trabalhava, sabe essas beneméritas, uma pessoa que muda o cenário? Ela, quietinha, foi filiando, o pessoal foi filiando e na convenção ela ganhou as três sublegendas. Então, nós ficamos, assim, a partir de outubro, sem perspectiva nenhuma. governo termina dia 31 de dezembro e depois está todo mundo desempregado. A essa altura, eu já havia me exonerado da Companhia Paulista de Cidades de Ferro, porque o Paulo Zing foi ser diretor de pessoal lá e falou, você não vai voltar agora para a companhia, você já disparou, é melhor você exonerar. Eu me exonerei, então eu estava desempregado. Aquela, veja como entra aí a providência divina. Jorge Luiz de Almeida, você conhece, hoje desembargador, aposentado, era então procurador de justiça, meu professor de processo penal na PUC de Campinas. Ele começou, por que você não presta o concurso para o Ministério Público? Lembra que o Jorge, até o apelido dele era pilha fraca, porque ele fala baixinho, e o companheiro dele de sala no processo penal era o Hélio Quadros Arruda, outro membro do MP que foi ao tribunal como desembargador e o doutor Hélio olhava assim para cima no encontro da parede com o teto, então, sabe que aluno põe apelido, então ficou, luz alta e pilha fraca. Então, o Jorge Luiz de Almeida começa, por que você não se inscreve? Eu falei, ah, mas eu não estou nem estudando. Não, mas você escreve bem, tem uma redação, a redação é importante, sei lá, eu me inscrevi, mas não estudei, não estudei. Chega um dia... Estudou na faculdade, estudou a vida toda. Estudou na faculdade, mas ali, você veja, eu me formei em 70, isso era 72. Eu fiquei dois anos fazendo política, inaugurando coisas, entregando obras, recebendo pessoas, aquela loucura de município, que todo mundo conhece todo mundo e cobra, ele telefona e pega na rua. Eu estou num domingo, numa inauguração de uma escola, que nós estávamos entregando, chega o doutor Jorge e fala, o exame é hoje, você não vai? Era uma hora da tarde. E eu estava às 10 horas nessa inauguração. Eu falei, ah, doutor Jorge, eu não estudei. Mas vai, vai. E aí aparece um outro anjo aí, já falecido esse, um professor chamado Vicente Genovese, nem era íntimo meu, mas ele começou a insistir, vai, vai, eu levo você. E me trouxe para São Paulo e eu fiz o exame. E aí fiz o que eu pude, escrevi, escrevi, sou verborrágico, você viu? E também escrevo muito, é prolífico. E aí quando chega no resultado, eu passei para o oral. Você vê que coisa estranha? Aí eu fui pedir férias para o Valmor, falei, Valmor, nunca tirei férias, quatro anos, eu quero, não tem férias nenhuma, no final de administração vai ter férias. Ah, mas eu tenho que estudar um pouco. Aí a mulher dele entrou, a mãe, o pai, e ele falou, você vai advogar comigo, você não vai ter que, não vai entrar em carreira nenhuma, nós vamos advogar e vamos ganhar dinheiro. Eu fui fazer o concurso, passei, quando ele entregou o governo, eu era promotor substituto de Votuporanga. Uau. Não é interessante? Jesuscidência. É, porque você veja pessoas que, que não eram assim, não eram da família, não eram de círculo íntimo, mas por isso que é importante você tentar fazer o bem para, não é? você pode mudar o destino de uma pessoa, não é? Ser uma pessoa boa. Veja que coisa bonita. Eu tenho, olha, eu tenho uns, meu altar particular, está cheio de pessoas as quais eu, eu rezo, e penso nelas com muito carinho. Mas você está no Ministério Público, já está numa carreira, já passou num concurso, vai preparar para outro concurso e prestou o concurso para a magistratura? Vai gostar de desafio assim lá longe, não? Olha, essa é outra história. Primeiro, eu, eu, fui um promotor apaixonado, né? Me realizei muito, tanto em Votuporanga, que eu nunca tinha ouvido falar em Votuporanga, né? 430 quilômetros de São Paulo. É terra do nosso deputado Carlão Pigatão. então. E, eu fui tão feliz em Votuporanga, né? Eu tinha um Fox, um Fusquinha, saio na estrada, assim, olha, tudo era novidade, né? Aquela, e era uma pista única, saia de, começava ali em Rio Claro, Votuporanga, São Carlos, Araraquara, daí você entra Matão, Jaboticabau, Bebedouro. Ah, não, não, isso aí é juízo. Votuporanga, você vai até Rio Preto, né? Catanova, tal, Rio Preto, daí você vai para, entra em outra estrada, Mirassol, Tanabi, Simonsen, Votuporanga, Era uma cidade tão quente, Continua. Que você, você abria a porta do quarto, trava, você quase, era levada, mas um calor humano compatível, viu, Fernanda? Eu fui morar num hotel, municipal, da dona Edimeia, que, dona Edimeia, que fazia, preparava comidinha para mim, com todo carinho, à noite eu chegava, ela mandava perguntar se eu queria um leite, se eu queria alguma coisa, mas olha, fui extremamente feliz. Mas, evidentemente, a viagem, né, todo esse tempo, e aquele tempo a gente tinha coragem, né, Fernando, porque lembra os cursos, os encontros, aqueles clubes, grupos de estudo? Claro, os grupos de estudo. Opa, viajava o estado inteiro, não é? Então, eu, promotor de Votuporanga, havia um grupo de estudo, no sábado de manhã, em Lins, ia lá com o meu carrinho, para Lins, outra em Jales, Jales estava lá pertinho, mas tinha, assim, na Miracatu, né, e a gente, com, antes de 30, como você tem disposição, disponibilidade, tudo é fácil, não é à distância, não é? Então, eu fui muito feliz, no Ministério Público, inclusive, nós tínhamos, nós inventamos um tal de conselho inferior do Ministério Público, os juízes, os promotores substitutos se metendo a ser, formar um conselho inferior, e eu sempre tive essa história de fazer, entrar onde não deveria, comecei a fazer política institucional, eu tinha um professor na PUC de Campinas, que foi até meu padrinho de casamento também, de Jalma Negreiros Penteado, e ele liderava a oposição, junto com Hermínio Marques Porto, com Joaquim Wolfgang Stein, com o Zé Cássio Soares Hungria, Paulo Henrique Barbosa Pereira, né, nós tínhamos um grupo muito coeso, muito engraçado, e começamos a fazer campanha, para a associação do Ministério Público. E aí, coisas engraçadíssimas, viu, Fernando, uma vez nós chegamos em Santa Adélia, à noite, umas 10 horas da noite, e cismamos de passar na casa do promotor, nós estávamos a caminha, então, batemos, batemos, aí sai um sujeito de pijama olhando quem era e tal. Aí, quando ele viu, ele ficou, assim, muito constrangido, mandou sentar na área ali, né, externa, na varanda, e ficava, assim, cansado, e o Hermine falando, o rei do júri, né, eu tenho até saudade do Dr. Hermine, também. E, quando ele saiu, ele falou, o que você achou? Ele não volta em nós, chega às 10 horas da noite, acordar o sujeito, e fazer uma peroração, outro dia, numa outra viagem, ou nessa mesma, o Hermine conversando com um rapazinho ali, conversando, e falando das propostas, e não sei o quê, e eu fazia sinal, assim, para ele, espera um pouco, e eu falei, espera um pouco. Depois de uns 20 minutos, ele falou, o que você queria falar? Queria dizer que ele era oficial de justiça, não era o promotor. Por que você não me avisou? Então, são coisas... Bom, tem as coisas engraçadas, mas tem as coisas que a instituição não perdoa, não é? Então, acabamos por colher uma porção de incompreensões. Por exemplo, o Chicuta, a essa altura, o Kioitsi Chicuta, que era meu colega, e meu irmão, somos compadres, batismo cruzado, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha, ele já estava casado, a Cristina já estava esperando, o meu afilhado, o Gustavo, e o Procurador-Geral tira-lhe da onde ele está e joga no outro extremo do Estado. Era promotor de substituto, mas era, evidentemente, represália por causa da campanha. E aí, esta figura aqui vai tirar a satisfação com o Procurador-Geral, respeitosamente. Vai falar, olha, Procurador, a esposa dele está grávida, primeiro filho, eu não tenho compromisso nenhum, continuo solteiro, eu vou no lugar dele. Pode ser assim? Isso é critério de discricionalidade da instituição. Mas fica muito esquisito, o pessoal todo está sabendo, que é porque nós estamos fazendo campanha pela oposição. Se fosse da situação, continuaria cada um onde quer. Aquela coisa, né? Bom, eu sei, isso, no fim, nem eu fui para lá, nem o Chicuta. O Chicuta ficou onde estava, tal, surtiu o efeito. Mas, aí, veja, nós já estávamos colhendo aquela, uma certa represália, essa coisa, você sabe que não existe isso nas instituições, né? Nós estamos acima dessas coisas pequenas, não é, Fernando? Mas, aí, abre uma vaga para promotor de Ubatuba, eu era substituto, tinha vindo já para Itu, mas tinha sido recrutado para a equipe do assalto, lembra? Que eu trabalhava com os papas ali, Júlio Cesar Ribas, José Canosa Gonçalves Neto, Álvaro Pinto de Arruda, Renan Severo Teixeira da Cunha, uma equipe assim, e havia uma equipe de promotores substitutos ali, Quiotes e Chicuta, eu, Paulinho, Paulo Eduardo, Paulo Marques Eduardo Real Fernandes Nunes, o Luiz Antônio Fleury Filho, né? Fleury me deu muita carona levando aquela sacola de lona verde, cheia de inquérito, eu ia de ônibus nessa altura para Jundiaí, ele me levava na rodoviária com o carrinho dele, bom, abriu uma vaga para promotor de Ubatuba, e aí, o que que correu aquela notícia na Rádio Pião? essa vaga já tem dono, é de um, é até meu amigo, um promotor, filho de um desembargador muito prestigiado, e mais do que o prestígio, eles moravam no mesmo prédio do João Batista Figueiredo, que era chefe do SNI, né? Isso, 73, 74, 74. E aí, a notícia, vão colocar o que vai ser promovido, e duas damas de companhia bem fraquinhas para não atrapalhar o, não atrapalhar o, o privilegiado, né? E uma das damas de companhia era eu, né? Eu fiquei muito irritado, sabe? Falei, ah, nem queria muito batuba assim, sabe aquela coisa? Mas aí começaram, poxa, você vai deixar você ficar como damas de companhia, promotor fraco, se é pior que os outros, sabe aquela coisa que não começa? Falei, tá bom, então vou tentar, vou lutar. E aí, eu era muito amigo do Zancané, presidente dessa casa, né? Então, falei para o Zancané, olha, estão considerando seu amigo aí, damas de companhia, fraquinho, só para figurar numa lista tripla, assim, para privilegiar aquele que vai ser nomeado. Eu falei, é? Eu falei, tem uma bomba atômica, que é o João Batista Figueiredo, você vai pedir. O João Batista Figueiredo já tinha vindo assistir o exame oral, porque ele era no meu concurso. Sabe, a banca, diante dele, o Fernando, fazia perguntas assim, que ele só teria que responder perfeitamente, excelência. Ah, mas que menino brilhante, sabe, aquele carioca, bem articulado, muito simpático, é o meu amigo até hoje. Então, eu falei, tem essa bomba atômica, o João Batista Figueiredo vai pedir por ele. Ah, é? Só que o nosso governador, caipira, gosta mais de traque. Vamos soltar uma porção de traque, a bomba atômica... E aí o Zancaner fez um trabalho com todos os deputados, todos os deputados federais, todos os senadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, e começou a inundar o governador de pedido, de carta, de coisa. E o governador me nomeou promotor de Ubatuba. Você acredita aí? Que articulação, hein? Não é? Quando eu chego em Ubatuba para assumir, a mesa do promotor estava cheia, tinha meio metro de correspondência dos deputados, dos senadores, das pessoas dizendo que haviam intercedido. Então, de certa forma, fiquei devedor de toda São Paulo, né? E aí assumi Ubatuba, que me trouxe algumas alegrias, por exemplo, casei lá, né? Mas também me trouxe muitos problemas. havia um juiz extremamente problemático que não decidia, foi até colocado em disponibilidade e nós queríamos resolver as coisas. Eu vim pedir para o procurador-geral, já era outro, que eu pudesse atuar contra o promotor ou fazer alguma coisa contra o juiz, né? Perdão. Contra o juiz. Os juízes que iam lá nas férias despachavam assim, e isso está nos autos, então não é inconfidência. Para restaurar o bom nome da justiça, comprometido nesta comarca pela paralisação, eu estou sentenciando, tal. Eram todos os despachos assim. E ele era uma pessoa boa, mas ele, tudo que entrava ele punha ao Ministério Público, ao Ministério Público, ação de despejo, qualquer coisa, ao Ministério Público. E aí, como eu era muito amigo do Cândido, de Namarco, o Cândido era já da minha, da nossa equipe da oposição, né? Eu aprendi com o Cândido uma cota que era, sim, até maliciosa, né? A cota era presentes, os pressupostos de viabilidade, qualquer coisa. É, requeiro de Vossa Excelência determine o preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e eficaz da Lídia, ou seja, requeiro citação, né? Ele não entendia o despejo, ele mandava a parte ao autor, outra vez, sabe? Então, os processos ficavam indo e voltando, tal. Eu não consegui, o procurador-geral falou, não, você volta para a equipe do assalto, deixa lá. Eu falei, mas e o povo? Aquele pessoalzinho lá, chovia todo dia, a gente chamava o Baixuva, as pessoas com aquelas cartinhas de data amarradas em plástico, querendo solução e a justiça não... Então, o revoltado aqui se inscreve para a magistratura e leva mais dez. Nós fomos em onze. até hoje eu não perdoo o Paulo Marques, Eduardo Reale e Fernandes Nunes que não passou na minha casa para fazer o exame oral. Desistiu no meio do caminho ali. Mas nós fomos passando, nós fomos passando. Evidentemente, Chicuta, eu, Feltrin, até foi o primeiro classificado do meu concurso. Tinha um, o Olavo lá de Rio Preto, tinha onze, onze promotores. Só que eu fui muito triste, Fernando, porque eu adorava ser promotor, sabe? E ainda hoje eu acho que é a melhor carreira, não é? Porque você tem uma independência total, absoluta. Diante de um inquérito, você... Mais liberdade. É, ou você pede mais diligências, ou você já entende que tem elementos e você denuncia, ou você já pede arquivamento. então... Agora, o juiz não. O juiz, quantas vezes ele quer dizer, aqui é empate, não sei o que fazer. Não, você tem que decidir. Né? Então, eu acho o promotor... E fui muito triste fazendo o concurso para a magistratura. Mas o Ministério Público, em vez de me segurar, me repeliu. Né? O pessoal começou a parar de falar comigo. se eu entrava no lanche, o pessoal saía. Sabe umas coisas assim? Só na véspera do meu exame oral, eu fui chamado à casa do procurador-geral, que era amigo do meu sogro. E, a essa altura, eu estava já de casamento marcado, estava noivo, e ele pediu para eu ficar no insério. Mas aí, eu já... Sabe quando você foi... E a banca da magistratura... Você não tinha mais como voltar. Não é? A banca da magistratura me tratou, Fernando, com uma... Sabe, com um cavalheirismo, porque eu tinha alguns juízes que me elogiavam muito. O Geraldo Faria Lemos Pinheiro, todo o parecer, toda a denúncia, toda a... Especialista em legislação de trânsito. Ele me elogiava, mas me elogiava assim, sabe, queria saber quem eu era, tal, me tornei grande amigo dele. Zé Fernando Mafra Carbonieri. Mafra Carbonieri. Trabalhei com ele no tacreiro. O Rubens Scavone. Foi meu examinador. Olha quanto... Um amigo... Rubens Teixeira Scavone. Amigo que... Depois, eu era muito amigo de uma parte da família dele, fiquei amicíssimo dele, sou amigo até hoje do filho, né? Então, esse pessoal me agradou tanto. E, na banca, estava o doutor Pedro Barbosa Pereira, pai do Paulinho, Paulo Henrique, que era do grupo, e que fez toda aquela apresentação, não do promotor, mas do ser humano, né? Porque quando você é amigo, você fala assim, olha, ele tem qualidades, mas o que eu estou olhando é que é um ser humano que merece, que é bom a gente conviver com ele, tal. Eu recebi um tratamento e passei. E passei. fui aprovado. E fui tomar posse muito triste. Ameacei não tomar posse e levei uma bronca da minha comadre, mulher do Chicuta. Falou, não, você jogou meu marido nessa aventura, ele vai atrás de você, agora vocês têm que assumir. Eu falei, tá bom, o que você não falou? E fui tomar posse. Quando a posse, logo após a posse, havia uma palestra com o José Valdeci Lucena, né? Ele era juiz assessor da Corregedoria e ele começou a falar das responsabilidades do juiz. Ah, você tem que olhar e calcular os emolumentos dos cartórios, porque se você... Eu no meio da coisa, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Uma carreira maravilhosa que eu tenho, uma comarca linda, o Batuba, o que eu estou fazendo aqui? Eu saio no meio da palestra e vou ao gabinete do presidente e ali o assessor era o José de Mello Junqueira, o outro era o Marcelo Martins Monta. Eu falei, doutor Junqueira, eu queria deixar sem efeito a minha posse. O quê? Você espera um pouquinho e entra na sala do presidente. Aí, doutor Gentil, para com tudo que ele está fazendo e me chama. Doutor Naline, o senhor é uma esperança para nós. Por que o senhor vai sair? Não faça isso. Se o senhor sentiu inclinação para ser juiz, fica um pouco. Depois, eu prometo para o senhor que se o senhor não se acostumar com a magistratura, eu vou ser o primeiro a dizer para o Ministério Público receber o senhor de braços abertos. Nunca houve juiz que voltasse para o Ministério Público, desse essa chance e começou a falar, falar e eu comecei a ficar com vergonha. Puxa, o cara está entrando e já fazendo essa bagunça. Aí, ele falou, o senhor tem um tempinho? Eu falei, claro, tem um tempo. Chamou o Alberto Silva Franco e fez o Alberto Silva Franco percorrer comigo todo o tribunal ali para mostrar como funcionava e tal. A galeria dos retratos, etc. e tal. Fernando, as salas em que a gente entrava, você é muito novo, mas as senhoras que trabalhavam no tribunal eram senhoras, assim, de uma distinção. Parecia que você estava lá no trono, como é que chama esse seriado? Game of Thrones? Game of Thrones. Eram todas as senhoras, assim, inglesas, sabiráldicas, não é? E elas vinham, doutor, o senhor tem que ficar na magistratura, estou rezando para o senhor. Todo mundo já sabia. Você acredita? Numa tarde, aí eu fiz um compromisso comigo mesmo, falei, eu nunca mais vou entrar no tribunal até acabar a vitaliciedade, não é? Fiquei constrangido, foi, pô, esse cara vai ter segurança para julgar se ele fica aí, vai, não quer, quer, não quer, não quer, quer. Foi um, sabe, um choque de maturidade? Falei, vou mostrar que eu sou bom juízo. Mesmo assim, eu demorei um mês para pedir exoneração do Ministério Público. E os diários oficiais que a gente recebia fisicamente, eu ia correndo no Ministério Público para ler a movimentação da minha, da minha carreira do coração. Uma separação foi dolorosa, mas na magistratura você seguiu, virou de juiz, juiz de alçada, virou presidente do tribunal de alçada criminal, eu trabalhei em 86, 85, 86, escrevente do tribunal de alçada criminal. presidente do tribunal da alçada criminal, presidente do tribunal de justiça, portanto, chefe do poder judiciário, a mais alta autoridade, juiz mais importante do estado de São Paulo, se aposentou, foi uma perda para a magistratura, eu fui na inauguração do seu retrato, muita emoção, todo mundo emocionado, esse absurdo dessa aposentadoria compulsória. Quase chorei, mas não, eu tinha já beneficiado, eu tinha sido beneficiado com a extensão, Fernando, eu poderia ficar mais cinco anos. Foi uma pena, então, perdeu, o tribunal perdeu. Eu também. E você assume a secretária da educação. Muito bem. Que loucura é essa? Um desembargador, presidente do tribunal, assume uma secretaria polêmica como essa, mas com toda uma base cultural, humanística, de magistratura, de ministério público, de sacerdote, de seminário, e ao mesmo tempo de escritor, de poeta e de grande alma humana. Um ser humano privilegiado. Eu pergunto para você, eu acabei me distraindo, nós estamos aqui passando mais do que o tempo do programa, mas esse é um programa que tinha que ter cinco programas, porque você tem tanta coisa... Eu falo muito, né? Não, eu já quero já marcar o próximo programa para a gente falar um pouco mais de filosofia, só de filosofia, de sociologia, trazer mais ensinamentos para as pessoas. Mas eu quero aqui deixar uma pergunta. Com essa base toda de vida, como é que você vê hoje o estágio da educação pública no Brasil, as perspectivas do estudante, o que você falaria para os estudantes da rede pública que estão começando? você que veio de uma família modesta, humilde, com dificuldades até para se manter a subsistência, estudou numa escola não paga, o que você falaria para essas pessoas hoje do alto do sucesso que você teve? Olha, a educação é o maior desafio brasileiro, é a chave para resolver todos os problemas brasileiros, todos, sem exceção. Se nós tivéssemos uma população efetivamente educada, como deve ser uma educação, um processo de formação plena, não é erudição, não é formar enciclopédias, não é como dizia o Montaigne, ter a cabeça cheia de informações. Mas se nós tivéssemos uma população com a cabeça bem feita, nós não teríamos problema político, nós não teríamos problema econômico, nós não teríamos problema de convivência, de violência, nós não teríamos necessidade de equipamentos prisionais tão rigorosos e com a tendência a crescer, a se expandir, e nós não precisaríamos sequer de tantos hospitais, Fernando, porque uma educação completa iria mostrar que grande parte das patologias é derivada de você não estar bem com você. E um ensino consistente, um ensino profundo, ele vai investir nos quatro relacionamentos que qualquer pessoa tem que ter para se situar equilibradamente perante a vida. A curta permanência que nós temos nesse planeta que são dez décadas, no máximo, é muito rápido. A gente não pensa que o mundo existiu muito bem sem nós e vai continuar existindo muito bem sem nós. Nós temos só esse período para fazer a diferença. Então, uma educação responsável, ela tem que fazer primeiro você se conhecer melhor, aquela busca socrática, conhece-te a ti mesmo. Há pessoas que chegam ao final da vida e não sabem exatamente quem são. quem sabe quem é, se você convive bem consigo mesmo, você vai ter um relacionamento melhor com o próximo, você vai conviver melhor com a natureza que nós estamos maltratando tanto e você vai responder à indagação da transcendência. Ou seja, por que existe uma angústia, um mal-estar? O Freud ligava ao sexo, tudo é sexo, tudo é sexo. O Einstein, outro judeu, falou, não, tudo é relativo. mas nós temos aquele mal-estar difuso porque o homem é o único animal que sabe que vai morrer. Embora ele queira evitar, aquilo está ali. E as mortes vão chegando próximas, cada vez mais próximas. E você sabe que você vai ter... Então, uma educação é a chave para você estar bem equilibrado, para você ter serenidade, para você viver cada dia como se pudesse ser o último dia da sua vida e se não tivesse que levar arrependimento nenhum. Então, a educação é isso. Agora, é muito importante que nesse momento de fragilidade do convívio, em que nós estamos experimentando no Brasil um fenômeno cruel que é se eu não penso igual, eu sou inimigo, eu tenho que ser combatido, eu não tenho mais a capacidade de ouvir, de argumentar, de respeitar a opinião alheia. Então, tudo vai deflagrar uma ira, um ressentimento, um ódio. Isso não pode durar e a educação tem que cuidar disso. O que nós temos de fazer, e você já faz isso, eu tento fazer modestamente, é mostrar que educação é um tema tão importante que não é um tema de governo, não é um tema de Estado, é um tema nacional, é um tema da humanidade. E a nossa Constituição tratou muito bem da educação. Ela fala no artigo 205, educação é direito de todos, a qualquer momento, em qualquer idade, qualquer pessoa tem direito à educação formal e tem direito à educação informal, porque há muitas instâncias onde você está aprendendo. Eu estou conversando com você, estou aprendendo, aprendendo, por exemplo, a revisitar a minha vida, a fazer dessas reminiscências, o que eu aprendi, o que eu tirei, o que existe de útil para alguém que está prestando atenção nisso. Então, esse direito de todos é dever do Estado, da família e da sociedade. O Estado está fazendo a parte dele. 31% do orçamento do maior Estado da Federação foram destinados à educação em 2016. Em 2017, 33,5%, só que com queda crescente de arrecadação, com certeza 33% serão quantitativamente menos do que 31%. Mas se a família e a sociedade não tomarem consciência de que tem responsabilidade em relação à educação, nós vamos estar construindo um fosso cada vez maior entre aqueles que se consideram injustiçados, oprimidos, não privilegiados e aqueles que não estão se apercebendo dessa situação. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência. Até para que o Brasil se desenvolva. Uma das hesitações do investidor internacional e há muito dinheiro querendo render, querendo produzir resultados financeiros para o investidor, uma das dúvidas é se nós temos pessoal qualificado para a indústria moderna, para a empresa moderna, que é uma empresa robótica, de nanotecnologia, de informática cibernética, etc. Coisas que nós nem imaginamos ainda. Nós temos que mostrar que nós temos sim pessoal qualificado. isso através da educação. Eu faço uma pergunta agora, infelizmente vai ter que ser a última pergunta deste programa, mas a penúltima pergunta do próximo que já virá. Está se falando muito, temos discutido inclusive na Assembleia com os deputados, num projeto Clube Escola, em que o período integral seria complementado no primeiro período das aulas e o segundo período para quem estuda à tarde, período matutino, para quem estuda de manhã, o período vespertino. E à noite buscaria um outro horário com esporte, prática esportiva, aproveitando por ocasião das Olimpíadas, essa vocação olímpica do nosso país. Será que uma secretária de Educação, Cultura e Esportes fundida não teria como buscar isso? O quão distante nós ainda estamos do ensino em período integral ou se isso é conveniente para todas as escolas ou não? Olha, o ensino integral é uma experiência muito exitosa. Deu certo, nós vemos que o aluno do ensino integral ele tem um rendimento muito superior ou daquele que tem só o curso regular. Não houve essa multiplicação até alcançar todas as 5.300 escolas por causa do dispêndio. É um regime mais dispendioso. Mas essa ideia de utilização de clubes e de quaisquer outros espaços que possam oferecer um contraturno onde o aluno tenha condições de fazer esse seu projeto de vida, possa ter atividades lúdicas, atividades culturais, esportivas, possa conversar com pessoas que tenham algo a dizer e que tenham disponibilidade para ouvir, isso é extremamente útil e é o futuro. Nós temos de pensar que a sala de aula talvez seja o lugar hoje, com a nossa estrutura, menos adequada para o aprendizado. nós falamos muito em ensino, mas quem é que ensina quem hoje com essa disponibilidade, acessibilidade do conhecimento. Por isso, o professor também está se reciclando, está sendo mais um orientador, um coordenador, aquele que estimula, aquele que resolve as dúvidas, porque quem quer aprender tem tudo disponível aí, acessível e gratuitamente. nós estamos muito empenhados agora em levar Wi-Fi para todas as escolas, em colocar banda larga, em fazer com que a Anatel e outras agências cumpram a sua responsabilidade de fazer com que as redes sociais estejam disponíveis a todas as pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis. E o mundo é outro, então essa ideia é excelente, eu só não gostaria de titularizar uma secretaria com essa dimensão, porque a educação já é uma estrutura extremamente complexa, mas elas têm que trabalhar unidas, e tanto o secretário da Cultura, o Sadek, como o secretário Paulo Gustavo do Esportes, nós estamos trabalhando juntos, assim como com o Ricardo Salles do Meio Ambiente, o Arnaldo Jardim da Agricultura, estamos todos unidos aí tentando fazer com que a educação de São Paulo não seja só a maior, mas seja também a melhor. Parabéns. Você que nos assistiu nesse programa, por favor, se tiver oportunidade, reveja, esse é aquele programa que não basta ouvir, é necessário interpretar, porque de cada frase, de cada história, de cada reminiscência, a gente pode extrair uma grande lição. Para mim, foi um privilégio receber o juiz, promotor, professor, filósofo, escritor, sociólogo, José Renato Naliri. Até o próximo Discussão Nacional. Tchau. 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 Tchau.